Salve, salve galera do Denticampo Firmeza, sou eu Albertinho do Povo aqui, faz tempo que vocês não viram essa gordura gostosa aqui de cada dia nos ai hoje E hoje a gente tá aqui pra uma estreia de vídeo aqui, Gincana Dentro de Campo Gincana Dentro de Campo, vou explicar pra vocês aqui, o pessoal vai ficar com o dado, depois eu apresento todo mundo aí Vai ter o Gordão, o Matheus, que vai gravar com a gente de novo aí, vocês vão ver um outro vídeo que eles fizeram aí sobre uma final mirradinha que vai ter aí, um desse dia aí E tá o Dinho também, e vai ser assim, cada um vai ter o dado ali que vai jogar no celular, aí vai ter seis destaques aqui Primeiro vai ser jogador, se tirar um, a pessoa que tirou um vai ter um jogador aqui, vai ter três dicas Primeira dica vai valer dez pontos, a segunda cinco e a terceira três Vão ser duas rodadas e quem terminar em primeiro vai ganhar, isso não é segredo pra ninguém né E é isso aí, vamos começar aqui, vamos apresentar aqui um convidado primeiro aqui Matheus, você de novo com a gente aí, se apresenta aí cara Bom, agradeço novamente o convite, sou o Matheus, moro em Santos, torço pro Santos, vivo Santos todos os dias E uma honra estar aí conversando com vocês, participando desse jogo, é nóis Nóis, você Dinho, se apresenta aí, ninguém te conhece Dinho de Santo André, vim pra ganhar, vamo Brincadeira, né, gincana, assim, do Santos, pariu Muito bom, meu Deus E é isso, mano, já peço o pessoal deixar o like nesse vídeo aqui pra ajudar Albertinho teve trabalho pra criar o jogo, então já deixa o like E comenta aqui embaixo quem vocês acham que vão ganhar, se vai ser eu, se vai ser o Matheus, se vai ser o Gordão E se inscreve quem não for inscrito no canal, se inscreve aí se você não for inscrito no canal É muito importante, possivelmente quando esse vídeo sair a gente já baixou 2 mil inscritos Então tá bom, ruim, rumo aos 3 mil inscritos E é isso, é nóis Você, Gordão, se apresenta aí Se você não for inscrito no Carnal, se você não for inscrito no Cortella, no Clóvis Barros também É, é isso O Dinho fez uma pergunta idiota, né Ah, comente aí quem você acha que vai ganhar Ninguém acha que vai ganhar, todo mundo sabe que quem vai ganhar vai ser eu Se cair 6 aqui, eu vou ganhar o jogo Ah, caiu 3, então metade de mim vai ganhar Obrigado aí pelo apoio Então, o Teteu sabe um pouco mais do que vocês Mas vocês sabem que eu sei muito mais de futebol do que vocês Então, a vitória minha é uma questão de tempo apenas Então, Gordão na voz aí, vamos pra dentro, rapaziada Se inscreve, curte que o joguinho tá show de bola, eu acho Isso mesmo, bora O Bertinho é um cara muito zica, ele fez um joguinho da hora, com certeza Quem começa é o convidado, não vem com esses negócios não Eu sou corintiano, mas aqui eu tenho gentileza nesse meu coraçãozinho tão grande, tá bom? Bom, Matheus começa Vamos lá, Matheus, joga o dado aí, mostra pra gente aí Vamos dar uma olhada Eu quero que caia clube e seleção pra mim, porque aí eu consigo menos perder Vou apertar aqui, ó Dois Quatro Quatro? Ele apertou agora Ah não, caiu de novo É, quatro É, quatro Ficou de pato, eu ia falar, olha as ideias Bom, quatro Eu não falei aí galera, mas eu vou falar pra não ficar tão extenso, mas eu vou falar agora, porque senão não vai ter lógica Bom, o número um do dado é sobre jogador, o número dois é sobre clube, o número três é sobre o ano, é um ano do futebol, o número quatro é sobre seleções, o número cinco é sobre um estádio e o seis, o cara que tirar o seis ele escolhe qualquer um desses temas Bom, vamos lá, pra você Matheus, caiu quatro, o melhor resultado na Copa foi um terceiro lugar, valendo dez pontos Ah, Turquia? É Não vai ser uma dica pica no começo, né? Já falei, já foi a Turquia, não foi? Turquia? É, é Errei Errou Não é a Turquia Esse resultado, o meu resultado foi em terceiro e foi em 66 Puta, é quem eu sei, puta, foi o meu primeiro chute, ia ser o meu primeiro chute É Na última, vai matar, porque eu fui bem gentil na última Já sabe, ele é gordão, já sei Sei lá, é, vou pensar aqui, União Soviética, sei lá Pé Ó, como a terceira rodada ele vai acertar, não tem como, eu coloquei uma dica muito fácil Então foi Portugal? Isso Eu acho que três pontos para o Matheus Porra, caraca, eu não sei O Matheus já dá para ele, para o Matheus, a seleção estava difícil mesmo Bom, agora vamos pelas sequências de peso, vai o gordão agora, vai gordão Joga o meu resultado É melhor Não tem nada, eu vou girar, ó Sem administrar o dado, sem administrar o dado, tá, gordão? Cinco Cinco Cinco, como eu falei, é estádio É um pouco mais difícil para o gordão, ainda bem, né? Porque o resto ele ia matar Tchau E ó, a dica é uma dica bem vagabunda Primeira dica valendo dez pontos Tem um cadeira numerada Tem um cadeira numerada Tem um cadeira numerada Tem um cadeira numerada Tem um gordo mais perto, ele vai raciocinar É só, é só tirar uns que foram mais antigos, pá e pum, no fim Dois mais dois, um é três É uma dica vagabunda, mas eu vou chutar o Mané Garrincha Mané Garrincha e... Errou! Mané Garrincha Segunda dica Segunda dica valendo cinco pontos Meu primeiro nome é Manoel Ah, o Barradão Não, será? É o Barradão sua resposta? É, o Barradão chama Manoel Barradas Mas será que você ia atrás do Barradão? Manoel Barradas O Barradão fez cinco pontos Matheus continua com os três dele que ele fez E vamos lá, Adinho Role o dado Vou, moço Eu tenho dado muito em casa Vamos ver aqui, ó Seis Falei criando seis 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 o Dinho escolhe Vai lá, Adinho O que você acha que vai se dar melhor aí? Mano, eu vou em clube Jogador Clube 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 Clube, vamos Clube, é o dois Vamos lá Nasci em 1914 Minhas cores são azul e branco Nossa, 1914? Ah, mano, eu vou chutar Cruzeiro Cruzeiro é a resposta do dia errado Não é o Cruzeiro Vamos pra segunda dica valendo cinco pontos No meu centenário, ganhei a C do Brasileiro Olha o nível Acho que eu sei quem Ah, mano, azul e branco Eu pensei no primeiro chute E ganhou a Série C Eu vou chutar Pai Sandu Pai Sandu Errada resposta do Dinho Vamos para a última Dinho, olha aqui agora É Valendo três pontos Meu rival é o Pai Sandu Nossa, que raiva, mano É o Remo É o Remo Certa resposta Três pontos para o Dinho também E é isso aí Primeira rodada, rapaziada Bordão liderando a bagaça E vamos lá Matheus Roda o dado aí para a gente começar a segunda aí Você fazer dez pontos e deitar em cima do gordão Vamos lá Cinco Cinco? Estágio Cinco Estágio, isso Vamos lá Para a dica número um Aí valendo dez pontos para o Matheus Fui reinaugurado em 2007 Engenhal Aí ele pode chutar Pera aí Segunda dica aí valendo três pontos Minha capacidade é de noventa mil pessoas Aí já tira o engenhal do bolo O bagulho é grande É Eu vou chutar A Allianz Arena? Não é a Allianz Arena Terceira e última dica Essa você mata Sou o segundo maior da Europa Puta O primeiro eu sei quem é Quem é o primeiro Sabe? O primeiro é o Real Madrid Não, é o Camp Nou do Barcelona Vou te dar essa dica O Real Madrid é o quinto Ah não, peraí, peraí Calma aí, eu entendi errado É o segundo maior estádio Isso É a Europa Tá, mas Vai Vai, vamos lá, vai Bernabéu Eu falei que o Bernabéu era o quinto? Errado Você chiquei o Bernabéu? Não, eu já tenho qualquer um Eu não manjo A gente falou dele É o Embry Ah, não é possível É isso que eu ia falar, mano Vocês são muito fuzão Vocês quase que fuderam meu bagulho Eu sabia É o Embry É o Embry Ele foi reinaugurado em 2007 Foi isso mesmo Se cai você ia aceitar na terceira É o Engenhão É o Engenhão Bom Vem um ponto pro Matheus Vamos pra segunda rodada do Gordão Vai lá, Gordão Role os dados Vamos rolar o dado então aqui Opa Um Um Jogador, hein Um é jogador, é fácil O Gordão vai matar Vai acabar o jogo agora Não, tô zoando Vamos lá Também não deixei fácil Jogador Fui um excelente goleiro Já tira 300 Cara Fui um excelente goleiro Excelente goleiro Tem uma dica aí, ó Fui Não é aposentado Boca, Dinho Dando dica pros caras, rapaz Tô nervoso Aquele que eu acho que é o melhor goleiro que eu vi Que é o Vandersar Vandersar Errada em resposta do Gordão Vamos pra segunda dica aí, valendo Quintinho Fui especialista em pegar pênaltis Tafarel Vai que é sua, Gordão Mas não foi Não é o Tafarel Caramba Comecei Terceira e última dica Valendo três pontos Comecei no Vitória E encerrei no Internacional O pior brasileiro Eu ia falar isso De primeira, cara Vamos trazer a polêmica aí Que não é Tão excelente assim, não Viu? Vivia Vivia frangando no Milan Vivia frangando no Milan Vivia frangando no Milan É o Dida Ai, não, Gordão E o Marcos também vivia frangando E ele é um excelente goleiro Um dos melhores Morboleteiro do caralho Um excelente piadinho Padroeiro do manjo É E aquela história lá Ai, eu ajudei a empurrar o moço Ai, o Gerson Mano, eu sou o único palmeirense Que não gosta do Marcos, eu acho Mas enfim, é o Dida Sou o único palmeirense Não gosto do Marcos Certo aí Essa parte aí do Monza Não corta não Que eu quero que todo mundo Veja na edição Em todo lugar que o Marcos vai Ninguém lembra dele Porque ele era um boboleiro Lembra dele Porque ele conta Isso é muito verdade, cara Monza e ele Que foi no forró do Gerson Não gosto No Brasil Vai se fazer Que vocês comeram Bastante Vai, velho O Gordão fez três pontos aí Acertou O Gordão acertou É o Dida Três pontos pro Gordão Vamos lá, Dinho Segunda rodada sua Role os dados Vamos lá Cinco Cinco de novo? Sempre de novo Ele mexeu na costura Para a salda de porra aí, hein Para viciar o dado Pode ver Vai, manda Primeira dica pro Dinho aí Ele tirou cinco É estádio Primeira dica Foi inaugurado em 2003 Só estádio recente Isso aí caindo pra galera Mano, não vou lembrar não Em 2003 Em 2003 Recente pra caramba O que aconteceu em 2003? Além do rebaixamento do Palmeiras Agora eu fiquei em 2002 Além do campeonato brasileiro Em 2003 Sei lá Conhecendo o Albertinho Eu vou chutar Por que conhecendo o Will? Acho que eu estou sendo clubista Como que é? Só porque tinha um Dida lá? É Vou chutar Não tem nada ali Não tem nem estádio em 2003 Vou chutar O Brinco de Ouro Brinco de Ouro da Princesa Que é mais velho Com cacete Errado A resposta do Dinho Vai que ele foi inaugurado Você esqueceu de falar Esse detalhe Não, não, não Não chuta Bom Ó Uma dica muito Fila da mãe agora E boa Se você não acertar agora Não acerta mais Sou de Portugal Ah, foi pra Euro É o Foi pra Euro de 2004 Possivelmente Acho que é o estádio da final lá Esse é o nome do estádio? Estádio da final? Não Eu acho que é o estádio da final Mas não lembro Eu vou chutar o estádio da Luz Cinco pontos para o Dinho É o estádio da Luz A terceira e última dica É ser Um dos apelidos É Inferno da Luz Bora Cinco pontos para o Dinho A gente vai para A gente falou que era duas rodadas Mas o negócio está gostoso Está bonito Está legal A gente vai fazer mais uma rodada Vamos ver se o Matheus Acerta e dispara na frente Dinho está com oito pontos Gordão com um ponto E vamos lá E o Matheus com três Vamos lá Matheus Rola o rodado Esqueceu de rodar o dado Exatamente Três Três Pesado Três a gente vai para O Anos Do Matheus Aí Anos Anos pro Matheus Vamos lá Bora pro Anos Eu acho que é fácil Primeira dica Valendo dez pontos Palmeiras Campeão brasileiro Tem dez títulos aí Não tem nove Tem nove anos É nove anos 1994 Valendo dez pontos Essa foi fácil O Matheus matou 1994 É o ano Aí sim Acertou Aí sim A outra dica É que o Brasil O Brasil ganhou a Copa E o Milan Da Champions Barça O vice Dez pontos para o Matheus Ficou aí com treze Liderando a bagaça Botou pressão Nas crianças Agora Vai lá Gordão Rola os dados E vamos que vamos Tem todo o tempo do mundo Seis Seis Gordão escolhe Vamos lá Gordão Escolhe Eu quero o ano Que é mais fácil pra você Eu quero o ano também Ele quer o ano Bebê Vamos lá Bom Estudiantes Campeão da Liberta E Barça da Champions Ah tá fácil É duas Duas de cara Essa aí É só pra Tá aleatório Tá aleatório É bagunçado Essa é muito fácil É fácil mesmo Fácil 2009 2009 É a resposta do Gordão Tá certo O Gordão passou na frente aí 18 pontos Essa foi fácil mesmo Eu quero o ano também Quero o ano também É só você tirar o dado Por isso que é gincana Todo mundo quer o ano Você tem que tirar os dados Bom 18 pontos pro Gordão Passou na frente lindo aí Pegou um bagulho fácil Escolheu certo também Contou com a sorte Vamos lá Adinho Você tem chance de empatar E a gente ir pro Golden Goal aí Caramba Tem que empatar Eu tenho que acertar agora Putz Pra mim Chegou O TT eu já deixei pra trás Vai lá Ah não pode repetir É porque acabou 4 O Dinho tirou 4 4 é seleção Não vou mentir pra você não João Mas tá da hora O bagulho aqui tá feio Acho que O negócio vai ficar louco Tá difícil ou tá fácil Tá difícil ou tá fácil? Não tá Tá mais ou menos Depende A você É difícil Agora eu vou calar sua boca Pode mandar Calma Bom Então vamos lá Dica número 1 Valendo 10 pontos Minhas cores são Azul e branco Não vou ganhar nunca Essa dica vai ser Vai ser Para eu já ia matar de primeira Tem um monte azul e branco Mano Eu vou chutar Na Europa Ah mas eu não ia fazer essa coisa Ah eu vou chutar a Itália Itália É Olha pra minha cara Vê se eu sou óbvio assim mano Itália É Não é a Itália Vamos para a pergunta De 5 pontos agora Tricky Bom Essa foi vacilona Ó Minha melhor participação Foi em 2014 Honduras não é Não tava na call Em 2014 Ah eu não sei não mano Vou passar Manda pra ir a última dica aí mano Eu não tenho nem quem chutar Com azul e branco Chuta pô Azul e branco Chuta aí Qualquer um Tá fácil Vou chutar Honduras Honduras é o chute do Dinho Bom É Dinho Você errou Tá errado Vamos para a última dica aí O Gordão e o Matheus já mataram Porque eu escutei o Matheus falando Logo que eu dei a segunda dica Ele falou Matou O Gordão tinha Ele não sabia ainda Mas ele falou o nome Na primeira rodada Bem baixinho E você não escutou Não escutei Bom Vamos para a última dica aí Essa vergonha Tava indo tão bem A que eu falei Que é a Paula Não Depois eu falo Depois eu falo Bom Última dica É que Participei Quatro vezes Da Euro Fui campeão Em 2004 Nossa Nossa Tadinho Vamos Mano Acho que eu vou errar Do que eu acertar agora Nossa Agora você sabe Lógico que eu sabe Eu não sei É psicológico Nossa Ele tá vendo o jogo Os dois times que jogaram E não tá sabendo falar É psicológico Não Ele já sabe Ele já sabe Mas ele tá com vergonha Porque ele não acertou antes Não Mas eu não ia acertar Eu não lembrava Eu lembrava de 2004 Só lá contra Portugal Só mano Eu não lembro mais Da história da Grécia Em nenhuma competição Mas eu não vou chutar a Grécia Eu vou chutar outro Porque eu quero errar Porque vai ficar muito mais bonito Do que eu acertar Então eu vou chutar Chuta Tadinho Manaus 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 é a resposta do Dinho Está certo É Manaus Dinho fez 3 pontos Não é possível Mano E é isso aí rapaziada Estreia de vídeo Gincana dentro de campo A gente vai acertar E até deixar o negócio Redondinho Aí Quem ganhou? Calma Eu vou anunciar Acaba a gravação Acaba a gravação Eu vou anunciar Vamos Vamos pra tabela Gincana dentro de campo Tá aqui ó Tabela Gincana dentro de campo Tenho a dizer Esse vídeo Provavelmente vai ao ar Depois Da final Mas essa foi uma prévia Da final de sábado Palmeiras em primeiro Santos em segundo É isso Eu cansei de pensar Nesse jogo Esse foi o vídeo de hoje Quem gostou Dá aquele tapão No like Aquele arregaço No like Se inscreve no canal Comenta se você quer Gincana dentro de campo Novamente aqui Muito da hora E se você tem alguma crítica Alguma dica aí Pra gente colocar na Gincana Estamos aceitando Não quero crítica Não quero crítica Pra você Pois não Esse trabalho Tá muito ruim Então é isso pessoal E é isso aí rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Matheus Você tem alguma coisa Pra falar aí Gostou do canal O que você achou Adorei Gostei do convite Agradeço o Gordão Agradeço vocês dois também Tamo junto Podem falar comigo Até sábado Depois de sábado Esquece Morreu Pra todos os casos Eu já não tô aqui É Exatamente É isso aí É isso aí Rapaziada A gente vai encerrando por aqui Conteúdo da hora É pra galera E foi isso Wow